Cuidado de mim! Cacete! Me ajuda aqui! O que é que eu ativa aí? O que é que eu ativa aqui? Bom homem! Aí! Você vem com a gente? Beleza! Atenção! Música Atenção! Não! 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 Puta merda! Você se traga de mim? Por favor! Toma no cu! Me ajuda! Chegou a chuva aí! Tome! Você está acabando! Só mais um minutinho! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Ei... Não! Olha o esterrador! Puta merda! Sai de mim! Sai de mim! O que é que eu assumo aí? Não estou! É só mandar os infectados! Calma! 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 Você vem com a gente? Que é essa? Vai com os dedos! Calma! 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 Pronto! Bora! Vai indo! Vai! Rápido! Deixa comigo! Fica perto da gente! Aonde a gente está indo? É por aqui! Estou fora! Estão por tudo! Calma! Calma! Por aqui! Vamos! Eu sou o Dong. Ele é o Joe. Qual o seu nome? Abby! Abby! Você está bem? Estou! A porta não vai aguentar! Temos que voltar! Vamos alcançar antes de chegarmos em Jackson! Temos que bloquear a porta! Tommy! Não dá pra ficar aqui! Os cavalos não vão aguentar chegar lá! Os meus amigos! Meus amigos estão numa mansão na noite! Tem cercas! O terreno está todo protegido! É a casa dos Baldwin! Pode dar certo! Beleza! Eu cuido da porta! Beleza! Você vem comigo! Vem! 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 Segura o fio! Vem! 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 Eu tinha 12 anos! Eu achei um skate! Uh-oh! E... Eu tentei subir nele! E ele escapou dos meus pés! Tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca! A queimadura química é a mesma queimei. Por quê? Para cobrir uma mordida, bem aqui. Fui atacada por um infectado aos 14 anos e acabou que eu sou imune, então a cicatriz da mordida ficou cheia de marcas de dentes e cistos e... vai se foder. A história é verdade, porra! A minha história é verdade, porra! Quer uma marca de mordida? Você ouviu isso? Jesse? Merda, porra! Espera, espera aí! Espera aí um segundo! Mas que... vira pra lá! O que você tá fazendo? Tá de brincadeira! Era pra você? Tá na patrulha! Tá caindo a maior nevasca! Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante! É? Então por que não tá no posto de vigia? Por que o Tommy e o Joel não apareceram? Como assim? Ficamos uma hora esperando. Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes. Vai ver, eles voltaram pra cidade. Sem trocar de turno, sem chance. Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa. Vamos se dividir. Cada um vai pra um lado. Dá pra cobrir tudo em poucas horas. Não quero você sozinha. Não sabemos como tá lá fora. É. E se precisarem de ajuda? Tá. Eu vou pro oeste. Dina pega o sul e você fica com o leste. Mas fica ligada, tá? Tá. Ah, gente? Que isso é ruim? Ah, cara? Ah! 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 Vamos lá! Você assustou a gente. É. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Valeu. Tá. Posso falar com você um minuto? Você não quer tirar as celas? Não, não. Pode deixar. É só a nevasca passar que a gente vai embora. Vocês têm escova, toalha, essas coisas? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia aqui? Onde você se meteu, porra? Reinais solares no telhado. E quem são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Estão fazendo o quê por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É. Poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente pra reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy. Esse é meu irmão. Joel. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Não! Não! Tem outro! Bora! Tudo certo? Ele apagou! Segura ele! Tommy! Me larga! Me larga! Não! 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 Cura da madre! Joel. Miller. Quem é você? Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Faz um tourniquete. Vai! Não se mexe, porra! Puta merda! Merda! Não! Podem soltar. Ah! Seu velho idiota! Seu fim não vai ser rápido! Ah! Joel! Tommy! Merda! Como eu chego lá embaixo? Tá, Estrela! Vai! Esteja bem, por favor! Ficou. 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 Ficou! E번 Si P. Ficou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, tá bem ali. Joel! Tommy! De onde tá vindo isso? Tchau, tchau! ... ... ... ... ... ... ... ... Joel... Cacete! 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 Põe ela no chão! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Aí, já deu! Você já se brincou, tá? Já deu! Solta! Vocês estão escondidos! Que que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Ela entrou escondida! Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém! Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente! O tempo acabou! Queremos a mesma coisa, né? Termina! Agora! Joel! Levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo! Não! Eu vou matar você! Não! 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 Eu vou matar vocês! Não! Não! Não, 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 não. Belly, sinto muito. Jessy! Eles estão aqui embaixo! Não. 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 Oi. Oi. Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo pra comer. Ela não vai parar a gente. Pra levar o pessoal que a gente precisa, pra fazer do jeito certo. Vamos deixar Jackson o vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que tá acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso tá vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joe já estaria no meio do caminho pra Seattle. Não estaria, não. Porra, eu tenho certeza que ele... A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que tava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que... E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser ver junto, ótimo. Você não faz ideia no que tá se metendo. Você não sabe se o grupo é grande, se tá bem amado. Não tô nem aí. Você não vai me convencer a não ir. Me dá mais um dia pra falar com a Maria. Tá. De repente, ela cede alguém pra ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Tá. Beleza. Tá bem. Tchau. 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 Quero passar na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá. Tá. Não consegui chegar nos cavalos. Parece que o Tommy pegou um. Agora a Maria trancou os estábulos. Porra, Tommy. A gente pensa em alguma coisa no caminho. Um carro, um cavalo, alguma coisa. Tá bom. Assim fica bem mais difícil chegar em Seattle. Então vai ser mais difícil. Olha, ainda dá pra você mudar de ideia. Eu sei. Só não quero que ache que tem que entrar nessa. Ellie. Se você for, eu vou. Ponto final. Precisa pegar sua mochila? Eu escondi perto do Portão Leste. Achei que a gente ia sair por ali. Tchau. O que você precisa, eu pego pra você. Não, vou pegar. Tá. Eu tô bem. Bora. Eu vou ficar por aqui. Valeu. Eu vou ficar por aqui. 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 Amém. 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 Tudo ok aí? Amém. Maria, eu vou para Seattle. Eu queria conseguir deixar quieto, mas não dá. Esse pessoal tem que pagar pelo que fez. Ellie vai tentar vir atrás, mas não deixe. Confisque as armas, prenda os cavalos e ela se precisar. Ganhe tempo até eu cuidar disso. Te amo pra sempre. Tome. Ele vai acabar morto. Ele devia ter me levado junto. Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos. Quem me dera. Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse. Eu não fico aqui nem fudendo. Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço. Você vai com ela? Vou. Então vão sair escondidas. Hum? Vamos. A pé? Isso. Eu falei no estábulo pra liberarem o seu cavalo. Pega munição também. Obrigada, Maria. Eu só peço um favor. Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Claro. Tá bom. Vão logo. Já vai escurecer. Tchau. 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 Vamos nessa. Admito que errei. Parece que sabe mesmo pra onde tá indo. Fica com a Estrela. Uhum. Isso. Hum. Alguma coisa que preste aí? Achei um mapa turístico velho. Bom, já é alguma coisa. Vamos lá. O que é isso? E aí 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 Ah! Tá. Quando será que foi escrito? A base Serevena. Aí tem coisa. Isso que é gerador. Ah! 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 Merda! Ah! 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 Tá. Ah! Tudo bem aí? Que barulho foi esse? Eu abri aquele portão. Agora eu vou dar um jeito nesse. Bom. Vai que você consegue. Valeu. Tchau. Por favor. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.